E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e galera seguinte, vamos relembrar aqui o jogo histórico do Corinthians, Brasileirão 2002, quartas de final, Atlético Mineiro e Corinthians lá no Mineirão e o Timão simplesmente atropelou, passou por cima o Corinthians de Carlos Alberto Parreira, pois é, enfiou uma super goleada no Atlético, então vamos conferir aqui os melhores momentos e relembrar essa partida histórica. Beleza? Então, bora lá! Em 3, 2, 1, bora! Mas já fica claro que o Geninho não vai segurar o Mancini não. Aí o David, o Atlético já perdeu a primeira chance de gol com o Mancini, David recebe do Guilherme, botou na frente para o Gil, a chance é do Corinthians, bateu cruzado, bateu para fora. Está 1x1, está lá e cá, e como? Com o Mancini lá e com o Gil aqui. Guilherme veio buscar a bola, bateu na canela dele, brigou pela bola, sempre valente o Guilherme, faz o toque, recebe de volta, tentou a enfiada da jogada com o David, Gil na área, fez o corte bonito, lance, bateu, tocou no goleiro, subiu e foi para fora, que jogo é esse? O Rogério na bola também, o Renato, o Renato pega de perna esquerda, o Rogério de perna direita, o Heber vai autorizar. Partiu o Renato, perna esquerda, soltou, a bola saiu uma escada no meio do caminho. Serviu lá, olha o contra-ataque do Corinthians, olha o Corinthians chegando, 2x1, o Gil está pedindo, está esperando, bola para ele, posição legal para a direita, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol, gol, é o Corinthians! Chegou o nome dele. Aos 14 minutos do primeiro tempo e de pé direito, hein? No contra-ataque do Corinthians, a bola roubada chegou do David, do David e pro Gil. Ele ajeita, o goleiro sai, tocou de pé direito e sai o braço. Um para o Corinthians, zero para o Atlético Mineiro. Vai, o silêncio no Mineirão, na enorme, imensa torcida atleticana. Um a zero para o Corinthians, aproveitando, aproveitando muito bem o contra-ataque. Geraldo, número 14, no lugar do Neguete, número 3. Olha a bola arriscada, batida de longe, Tony no centro do gol pra fazer a defesa, arriscou pra bater de longe o Paulinho. Não, o Corinthians sempre foi um time de velocidade, de garra, de raça. Mas cadê, vamos depois desse lance. Lá vem o Atlético. Aí, feada de bola pro Ki, a chance de empate, bateu a bola, passou. Desperdiça mais um, o Atlético agora foi o Ki. Sempre aqui, na esquerda, nas costas do Kleber. Aí, feada de bola, ele bateu o Doni, foi nela, a bola passou e foi pra fora. Cama a falta em cima do Kleber. E outra falta do Kleber, sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, olha. E na boa, Corinthians, a bola arriscada, batida uma bomba. Goooool! Parabéns, Exo, parabéns. Goooool! E que golaço! David, uma pancada lá do meio da praça. Solta a bomba, não deu pro goleiro Eduardo, mas... Que pancada do David, amigo. Olha o goleiro chegando, tentando, não conseguindo fazer a defesa. Dois para o Corinthians. Zero para o Atlético, grande vantagem do Corinthians. Aí você vê o efeito virtual ali, que marca a distância dos nove metros e quinze. Aí a cobrança, Mancini puxou pro meio, ele pega bem, uma bomba, bora desviar! É do Atlético Mineiro! É do Atlético Mineiro! Mancini sempre ele! Ajeitou, bateu, pegou nas pernas do Anderson, matou o goleiro Doni. Lentamente foi pro gol. O Atlético faz o primeiro, a torcida acorda, Mancini sempre ele, 14 gol. E que cagada esse gol! E o jogo vai pegar fogo de novo, não tem a dúvida. Passando dos quarenta, primeiro tempo, dois a um, Corinthians, vai pegar fogo o jogo. Aí o Kim, lançamento, Michel tem a chance, bateu cruzado, gol! Como assim, cara? Gol! É do Atlético! Michel, número meia dúzia. O ala direita fez um minuto depois, o ala esquerda fez outro. E enlouquece o Mineirão. O Corinthians mandou no jogo, 40 minutos, em um minuto e dois ataques. O Atlético deixou tudo igual, dois a dois. Enlouquece o Mineirão! Inacreditável! Aí o segundo tempo, vamos ver. Guilherme recebe, pode até bater para o gol, que é uma direita, riscou uma bom. Badeu um susto no goleiro Eduardo. O Marques foi segurar e puxou o calçalagem. Ei, calçalagem, calçalagem. Lá com costura. Aí o Corinthians chegando, David, a chance bateu. Gol! É do Corinthians! David, mais uma vez. Posição legal, recebeu, botou na frente, esperou. Definiu, não deu chance para o goleiro. Bateu, saiu para o abraço. Correu lá. Trajou-me da torcida do Corinthians. Décimo gol de David no campeonato. Três para o Corinthians. Dois para o Atlético. Tem muito jogo, Dario, mas o Corinthians, como no primeiro tempo, impõe o ritmo. Começa com o Gil lá pela esquerda. É o Marotoral que vai para a marcação em cima dele. Aí vai o Gil tentando na habilidade. Girou do lado para o outro. O Reinaldo bateu por baixo, a lateral para o Corinthians. Três, Corinthians. Bateu, dois Atlético Mineiro. Dois Santos, um São Paulo. Zero a zero. Fluminense e São Caetano. Zero a zero. Grêmio e Juventude. É a primeira parte das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Um grande Campeonato Brasileiro. A bola enfiada. O David também, ele de novo, deixou bonito para o Gil. Belíssimo gol. Tio, um golaço do Corinthians. No toque de calcanhar do David e no toque do Júlio de pé direito, que não é bom. Meteu lá no canto, lá no ângulo. Quatro para o Corinthians, dois para o Atlético Mineiro. Porto na vida. Era sutil. Era sutil, né? Tá certo. Olha o Guilherme, girou na bicicleta, fazendo pra fora. Você pode ter o mesmo número de defesores que de atacantes. O Calvão veio até adiante. Eu com 56 anos, jogando com uma equipe que joga com três zagueiros em linha. Olha a bola, o toque do Júlio. Passou. No toque do Júlio. Ele vai eliminar esse nível. Já com o Alexandre meio campo. Olha o cruzamento, bola para a área. Ele vai ficar com 4, 4 e 2, irmão. Lá vem o Atlético botando pressão. O cruzamento subiu lá no meio que encabeceou. Deve a chance do terceiro gol, bateu pra fora. Se o resultado for esse, o Corinthians vai poder perder até por dois gols de diferença no jogo da quarta-feira em São Paulo. Tem chance, a mala enfiada. A chance do quinto gol bateu. Gol! É do Corinthians! Tem, de novo, o terceiro dele no jogo. Cinco para o Corinthians. Dois para o Atlético Mineiro. Se terminar assim, o Corinthians vai perder até por três gols de diferença. No jogo do Bolivinha, quarta-feira. Sobra do jogo do time do Corinthians. É uma vinheta a defesa do Atlético Mineiro. Que partida do David, hein? O Fluminense jogar por um empate em Caxias. O Fluminense jogar por um empate em São Caetano e lá vem o Corinthians. Lá vem o vão apertando aí. O Dali falou que tinha mais. A bola batida foi pra fora. O Romualdo falou assim, os caras férias que queriam que a gente... Olha esse povo todo vai descer em campo e mata nós três. Aí vem o Corinthians. Bola pelo meio. A chance batida direto pra fora. Aparece por ali o Vampeta. De primeira faz o toque da direita pra Rogério. Já se mexeu o Leandro. Ele joga no meio. Guilherme limpou o lance. Bonito lance. A chance do sexto gol. Goal do Corinthians! Goal do Corinthians! David, um, dois, três, quatro, gols do David, seis para o Corinthians, dois para o Atlético Mineiro e o Siguirem não tinha feito nada, fez nesse lance. Linda jogada do Guilherme, com habilidade, botando o David na cara do gol, seis a gols do Corinthians, não sei se não é a maior vitória na história do Corinthians em cima do Atlético Mineiro. O Atlético vai ter que fazer cinco gols para cima do Corinthians, que passa o Everton rodar com uma pista. Final de jogo do Mineirão, seis para o Corinthians, dois para o Atlético Mineiro, grande vitória, imensa vitória nos números, no tamanho e na forma como foi conquistada. Tá aí né galera, tá aí os melhores momentos, Atlético Mineiro, dois, Corinthians, seis, cara que partida, seis a dois, quatro gols do David, nossa que jogo histórico cara, que jogo histórico. Um time que chegou a final e infelizmente ficou com o vice campeonato, mas nessa temporada em 2002, faturou o torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil né. Foi um grande ano esse em 2002, só faltou o Brasileirão para completar, mas infelizmente não veio, mas tá aí os seis a dois naquela campanha do vice campeonato em 2002, um jogo histórico do Corinthians no Mineirão, quatro gols do David, beleza né. Então é isso aí né galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o conteúdo, beleza, tamo junto, valeu, é nóis e vai Corinthians.